Na madrugada desta sexta-feira, um grave acidente aconteceu na rodovia que liga Rio Claro ao município de Piracicaba. O jovem Pedro Beltrame, filho de Antônio Carlos Beltrame, presidente da ACIRC e secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho de Rio Claro, voltava de Piracicaba quando colidiu contra o guarda-reio da pista, o concreto que divide as duas faixas. O acidente aconteceu quando ele estava chegando em Rio Claro, no viaduto. O rapaz sofreu uma grave fratura na perna e precisou ser retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros. Pedro estava sozinho no carro e foi socorrido pelo SAMU. Com o impacto da colisão, o carro foi lançado para o sentido contrário da rodovia. A matéria completa sobre esse assunto na edição impressa do Jornal Cidade deste sábado, dia 30. Jornal Cidade deste sábado, dia 30.